Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós vimos o conceito de consumo e as características da sociedade de consumo. Nós finalizamos o vídeo concluindo que os objetos de consumo refletem as características da sociedade, pois possuem significado cultural. Mas para entender o significado cultural dos bens de consumo, precisamos entender o que é cultura. A cultura é tratada como uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. Esses símbolos, significados e valores são formados pelo ser humano e expressos de diversas maneiras, comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a sua língua, as comidas típicas, as religiões, a música, as artes, a vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então, quando nós falamos que os objetos de consumo possuem significado cultural, quer dizer que eles refletem a cultura de um grupo social. Quer ver um exemplo? Veja um produto que pode ter um significado bastante diferente dependendo da maneira como é usado. A gravata borboleta é um acessório masculino que acompanha um traje de gala em situações bem específicas, como uma formatura. A cor geralmente é preta e expressa sofisticação. Contudo, o acessório também é usado em composições informais, como calça jeans e tênis, podendo ser colorida ou estampada. Nesse caso, pode ser considerada uma expressão da cultura nerd ou hipster. Da mesma forma que a gravata borboleta, todos os produtos que nós consumimos possuem um significado cultural. Esse significado pode ser diferente em cada situação, mas ele existe mesmo quando nós compramos um produto achando que é apenas por necessidade. O significado cultural dos bens de consumo, conforme eu disse no início, está sempre em trânsito, pois ele é transferido do bem para o consumidor. Vamos ver como funciona esse mecanismo de transferência. Ah, e eu acabo usando com bastante frequência exemplos de imobiliário e decoração, justamente por estar trabalhando nessa área há muito tempo. Quando possível, eu vou tentar fugir desse tipo de exemplo, ok? Esse gráfico mostra o movimento do significado cultural dos bens de consumo. Começando acima, temos o mundo culturalmente constituído. Trata-se do mundo da experiência cotidiana, por meio do qual o mundo dos fenômenos se apresenta aos sentidos humanos. É um mundo moldado e constituído pelas crenças e pressupostos de sua cultura. Por exemplo, um bom prato para o almoço de um brasileiro contém arroz e feijão. Um bom prato para o almoço de um italiano contém massa e molho de tomate. O significado cultural é transferido do mundo culturalmente constituído para os objetos de consumo por dois meios, a publicidade e o sistema de moda. A publicidade é um potente método de transferência de significados, pois ela funde um bem de consumo a uma representação do mundo culturalmente constituído. A intenção é que o consumidor vislumbre similaridade entre o bem e a representação do mundo. Em ocorrendo, o consumidor atribui ao bem certas propriedades que ele sabe que existem no mundo culturalmente constituído. Um automóvel pode ter vários significados diferentes, dependendo da publicidade realizada. O sistema de moda é outro método de transferência de significados que atua de três maneiras. Não pense na moda aqui apenas como vestuário. Pense na moda como expressão estética, que pode ser pessoal e pode ser de produtos também. 1. A primeira maneira ocorre por meio da mídia e revistas de moda, funcionando de modo semelhante à publicidade. Uma revista de decoração é um sistema de moda que visa transferir significados culturais dos diversos produtos que ela apresenta. Por esta razão, muitas pessoas se inspiram em revistas de decoração para arrumar a própria casa. 2. O sistema de moda também transfere significado cultural por meio do efeito trickle-down. A teoria trickle-down é amplamente utilizada na moda para demonstrar o poder de disseminação das tendências por um grupo formador de opinião. Esses formadores de opinião são pessoas que estão à frente no lançamento de tendências de comportamento e estilo de vida. Com o passar do tempo, as demais classes sociais vão copiando os lançamentos e disseminando a tendência para toda a sociedade. Em mobiliário, por exemplo, os novos padrões são apresentados na Feira do Móvel de Milão, trazidos ao Brasil pelas grandes marcas, Florence, Kitchens, Artefato, e depois são copiadas pelas demais indústrias até que aquele padrão inovador chega, depois de um tempo, ao móvel popular. 3. O sistema de moda também produz reformas radicais de significados. São desvios de convenções induzidos por grupos marginais, como punks, hippies, etc. Esse tipo de transferência de significado beneficia-se da capacidade da sociedade de aceitar e adaptar-se a mudanças constantes de significados. Um exemplo pode ser observado na sensualidade e no culto ao corpo promovidos pelos bailes funk, que possuem uma estética própria de comportamento, vestuário e música, e que foram disseminados para outros grupos sociais por meio do sistema de moda. Os agentes do sistema de moda são os criadores de tendências, designers, arquitetos, estilistas e decoradores, que se estabelecem em Paris ou Milão e atuam como árbitros da estética. Eles envolvem a si mesmos em um culto de personalidade, mas na realidade dependem do consumidor para efetivar a transferência de significado que eles propõem. Outro tipo de agente do sistema de moda são jornalistas de moda, pesquisadores sociais, agentes de marketing, blogueiros e influenciadores digitais, que divulgam críticas positivas ou negativas às inovações culturais e as disseminam. Veja que o movimento do significado cultural dos bens de consumo continua até o consumidor, por meio dos rituais. Mas aí, nós saímos do nosso objetivo que é entender o papel do design nesse contexto. O design está inserido no sistema de moda e na publicidade para transferir significados do mundo culturalmente constituído para o bem de consumo. Depois, o consumidor se apropria desse significado cultural por meio da compra, troca ou descarte do produto. A ideia de bem de consumo, que no início dessa aula nós vimos como sendo produtos ou serviços, agora pode ser ampliada. Vestuário, transporte, comida, interiores, ornamentos, não são simples produtos e serviços. São mídias para a expressão do significado cultural de acordo com o qual o nosso mundo foi constituído. E o consumidor só percebe esse significado quando perde um bem. Pense na sensação de um roubo, que o roubo causa na pessoa que foi roubada. É como se uma parte de si mesma tivesse sido roubada, e não apenas o bem. O design tem o papel de atribuir significados aos bens, e por isso que fala-se tanto que o design tem que gerar inovação. Toda literatura sobre design coloca a inovação como um objetivo do designer. Do ponto de vista da produção, pode-se afirmar que a competitividade requer que os bens de consumo sejam inovadores. Ou seja, há muita concorrência entre as empresas e vai vender mais quem tiver mais produtos inovadores. Mas do ponto de vista cultural, a inovação gera novos significados culturais que devem ser transferidos do mundo para os bens e dos bens para os consumidores. Um movimento constante que permeia nossa sociedade. Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós entendemos que o design faz parte do processo de atribuição de significado cultural aos bens de consumo, favorecendo a identificação do consumidor com esse significado, e assim facilitando a compra do bem. Para chegar a esse entendimento, passamos pelo conceito de consumo, as características da sociedade de consumo, e a conclusão de que os bens possuem significado cultural. Entendemos que o significado cultural dos bens de consumo está constantemente em trânsito, e o design é uma das formas, junto com a publicidade, de atribuir significado cultural a esses bens. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!